os filhinhos together olha aqui vou deixar para vocês o terceiro setor da 10 esse aqui a pedidos no Instagram que eu tenho colocado às vezes né que agora percebi que o Instagram a pegada é o rios né então aí a gente vai fazendo tal eu vou colocando um outro que eu acho que é bacana você não vai comprar o Instagram acompanha aqui do Valcareca 61 together máximo e antes óbvio a máquina de uma travada assim mas você não pausou na HFW informática né filho vai resolver o problema agora o contato aqui embaixo telefone o site fala com eles confiança total no serviço você sabe né e se você quer comprar uma moto ou seja pequenininha tamanho grande por exemplo consórcio luxo multicons ônibus moto carro imóvel a falar com eles site também aqui embaixo é o WhatsApp 0800 pessoal da monte cons tem certeza que vai trazer coisa boa para vocês também beleza então é isso aí bom é que que eu vou fazer aqui na verdade filhos eu gosto sempre de esse é um lugar que eu não ando muito né eu fico mais naquele outro que eu gosto de fazer meus gueri-gueri e tal eu fico espintando câmera joga para cá põe no capacete faz assim faz assada põe lá na calenagem e tal e aqui é eu pouco venho na verdade da todas as que eu fui para lá é eu quase não vim para cá então ele é desafiador porque a maioria das pessoas são cegas você não enxerga absolutamente nada que a vegetação fecha bastante e subir e descida então é bom é o jogo da memória para memorizar você tem que se atentar muitos detalhes criar bastante referência e isso é bacana é ajuda o cérebro a dar uma aprimorada aí trabalhar o desconforto né eu gosto disso e aí eu aproveitei e falei vou fazer um vídeozinho é óbvio que vou fazer uns edits porque às vezes pode ser que eu não lembro agora porque faz um de fato um tempo já que eu gravei esse mas às vezes pode ser que tem algum carro tá não sei não sei o que lá então geralmente eu gosto de colocar só quando eu tô mais tranquilo só eu é isso filhos para você gosta fica com o vídeo aí 2g e 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 Vocês não estão ligados, é difícil eu pegar um take limpo, tá ligado? E olha que eu tô dia de semana aqui, hein? Pra fazer uma filmagem da hora, não tem que fazer outra passagem pela contramão que aí eu tenho que ficar podando, entendeu? E olha que eu tenho que fazer outra passagem. E olha que eu tenho que fazer outra passagem. E olha que eu tenho que fazer outra passagem. E olha que eu tenho que fazer outra passagem. E olha que eu tenho que fazer outra passagem. E olha que eu tenho que fazer outra passagem. E olha que eu tenho que fazer outra passagem. E olha que eu tenho que fazer uma dica de como você quer o onboard, o que você acha que é legal. Além de ser um conteúdo que eu gosto de fazer pra mim, né? Que eu fico observando também. eu acho que vocês também se interessam bastante então a gente vai fazendo um negócio de together eu sei que eu tenho que fazer o posicionamento de ney tô devendo isso mas eu vou fazer assim que eu... não é que não tem nem a disponível mas eu chego lá fica no... e eu esqueço, velho mas eu vou fazer, fica tranquilo vou fazer um da hora pra vocês é isso, filhos, together é nós agora fui